Faça pelo menos 4 refeições por dia. Então, pela manhã, coma de 2 a 3 ovos, faça um suco verde com 100 gramas de couve, batido com suco de laranja ou suco de limão. Na hora do almoço, você vai comer ali pelo menos uns 100 a 150 gramas de agrião, rúcula ou espinafre. Vai adicionar 2 a 3 vezes por semana fígado bovino ou coração de galinha. Você também vai adicionar feijão, pode ser variando entre o preto e o carioca. Algumas vezes por semana também pode comer grão de bico ou lentilha. No lanche da tarde, você vai comer chia numa salada de frutas. Vai também adicionar uma fonte de proteína, pode ser suplementação com e-protein, pode ser um franguinho desfiado num sanduíche ou num lanche, tá bom? E à noite você vai jantar repetindo aquilo que você fez no almoço. Faça isso todos os dias por pelo menos de 6 meses a 1 ano e continuamente. E aí